A gente está indo no clima aqui do show, do final do show, estamos aqui no Horto Hall, mas o Pierre, essa pedra que está sendo lapidada ainda, é um material incrível, e que a gente está vendo pelos testes que temos feito por aí cada vez mais, esse caroto é um fenômeno, pode ter certeza, e a gente está junto dele aqui. Tendo o aval dele, eu não tenho a compreensão, eu tenho um gosto musical, mas eu não sou o artista que é Roberto Menescal. E tendo Roberto Menescal, credibilizando o trabalho desse menino, desse rapaz, que é lindo, maravilhoso, e que tem uma presença de palco bonita, e uma voz super agradável. Eu acho que ele vai... Eu acho que o Pierre hoje superou todas as minhas expectativas. Acho que pra mim foi o melhor show dele até hoje, ele cantou com emoção, cantou com alma. Eu estou muito feliz por ele, por ele ter alcançado esse potencial, essa potencialidade toda que ele já tinha, que hoje ele soube explorar. Eu só tenho a agradecer a ele pela oportunidade de estar perto dele, de estar vendo esse crescimento dele. Estou muito feliz e fiquei muito honrada de dividir o palco com ele hoje. Pierre, muito obrigada pela oportunidade, Deus te abençoe, daqui pra frente a seu sucesso. Amém. Eu conheço o Scott e o Luiz já tem quase dois anos, e essa foi a primeira oportunidade que eu tive de assistir um show dele. E eu fiquei muito impressionada porque a voz dele é algo realmente inacreditável, e a emoção que ele consegue transmitir através da música, realmente é muito bonita, realmente toca o coração de todas as pessoas que estiveram aqui, foi muito bonito. O Luiz é um cantor maravilhoso, desse Aros, que hoje em dia tem muita gente cantando que canta, mas ele canta muito, 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 muito. É um cara que tem uma voz agradabilíssima, tem uma presença de palco maravilhosa, é um sujeito do bem total. E ele me convidou pra vir vê-lo, e eu vim porque o Minascau já tinha me mostrado umas coisas dele na gravadora Nova Trons, e eu fiquei maluco. Ele é um cantor raro, ah, ele é um cantor, um cantor na excepção da palavra, o cara canta, canta muito. E a respeito do Luiz, eu diria, e o que eu falei pra ele, jovem, um garoto, com uma voz grave e aveludada, e eu prevejo pra esse menino um grande sucesso, e foi o que eu desejei pra ele, e tenho certeza que ele vai seguir esse passo. Música 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 Há coisas que eu nem posso ver, com esse telefone azul e blanco, só chamando por você. Música Esses seus parentes que lhe beijam tanto assim, esses seus amigos, e só falam ao vivo... Música 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 Tá lindo, mas pode caminhar. Pente o coração, salta de repente para ver a menina e vem. Ela vem, sempre vem, receba no olhar, que vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar, vem, parei, vem dormir, sou pensando em lhe dar. Eu peço, mas você não vem, eu. Eu disse então, falo só de bom céu, mas você não vem. Mãe de escuro. São vocês. Queremos de novo cantar. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes. Muito obrigado, Otto. Parabéns para o projeto. Se for de vossa palavra. Alberto Cristal, André Amorim, São, e todos os amigos. E... Esse é o meu bloco. Obrigado. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Estamos com o Luiz e não abrimos. Pode fechar.